Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão, não deixo não. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. Cinco e meia, seis e meia, esperei você não veio, eu bem disse outro dia. Violão não se empresta ninguém, espero umas meia hora, e se você não chegar, Não aceito conversa moda e não aceito desculpa e não vai desfilar, não vai não. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. Cinco e meia, seis e meia, esperei você não veio, eu bem disse outro dia. Violão não se empresta ninguém, espero umas meia hora, e se você não chegar, Não aceito conversa moda e não aceito desculpa e não vai desfilar, não vai não. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão.